Olá pessoal, tudo bem com vocês? O revista de hoje está começando. Oi pessoas! Pois é, toda sexta-feira um programa para cada quadro do Conexão Escola. É a nossa retrospectiva 2022. E o especial de hoje é exclusivo do quadro Conexão em Libras. Vem com a gente! Vamos começar com o quadro Conexão em Libras, que vai ao ar na segunda-feira. Por falar em Libras, Marlon, fala para o pessoal de casa o que significa essa sigla. Ah, com certeza! É a língua brasileira de sinais. E a professora Jaqueline contou sobre a Libras e como era a comunicação das pessoas surdas antes da regulamentação da língua de sinais. Em nossa retrospectiva do Conexão em Libras, vamos recordar o momento do primeiro programa. Nele, a professora Jaqueline conta um pouco sobre a história da Libras. Vamos ver de novo. Olá, eu sou a Jaqueline e o meu sinal na comunidade surda é esse. Sejam bem-vindos ao quadro Conexão em Libras. Nesse quadro, iremos conhecer sobre as especificidades da comunidade surda, sua cultura, identidade e costumes, através de entrevistas com personalidades que atuam na comunidade surda e curiosidades gerais. Vamos lá? Libras é a sigla utilizada para a língua brasileira de sinais, sendo esta regulamentada conforme a lei de número 10.436, de 24 de abril de 2002, que em seu artigo primeiro reconhece como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, Libras e outros recursos de expressão a ela associados. Perceberam que a Libras foi reconhecida há pouco tempo? Mas como era a comunicação das pessoas surdas antes da regulamentação da língua de sinais? É sobre isso que falaremos no programa de hoje. Em meados dos anos 400 antes de Cristo, no antigo Egito, os surdos eram vistos como criaturas privilegiadas, pois acreditavam que eles podiam se comunicar com os deuses. No período da Idade Média, as pessoas surdas não tinham direitos civis. Inclusive, eram proibidos de se expressar. Não podiam ter acesso às heranças e nem formarem suas próprias famílias. Na Idade Moderna, Pedro Ponce de León, um monge beneditino nascido na Espanha, foi o primeiro professor de surdos. Ele criou um manual que ensinava seus alunos a falar, ler e escrever, mostrando que os surdos eram capazes de aprender e garantir as suas heranças. Ele ensinou surdos de famílias nobres a falar e inventou um alfabeto bimanual para que os surdos aprendessem a soletrar as palavras. O grande nome no desenvolvimento da língua de sinais foi do professor francês, Charles Michel de Lepé. Ele era um abade francês que se dedicou à educação dos surdos, com o objetivo de poder educá-los de acordo com os princípios do cristianismo. Ele se aproximou dos surdos pelas ruas e criou, a partir da comunicação existente entre os surdos, os sinais metódicos. Os especialistas no assunto dão a ele o título de pai dos surdos e afirmam que ele foi o primeiro a criar, na segunda metade do século XVIII, um alfabeto manual de sinais para alfabetizar os surdos e os sinais também para que eles pudessem aprender. Ele utilizou esse alfabeto e os sinais utilizados para ensinar seus alunos surdos na escola criada por ele em 1755, sendo a primeira escola pública para surdos, contando com 75 alunos. E uma curiosidade, o alfabeto e também a língua de sinais brasileira teve suas origens na língua de sinais francesa. Em 1791, a escola fundada por Lepé se transforma em Instituto Nacional de Surdos Mudos, em Paris, hoje intitulado Instituto Nacional de Surdos. Em 1789, época da morte do Abade Lepé, já haviam sido criadas 21 escolas para surdos na França e Europa. Contrapondo o método utilizado por Lepé, onde os surdos aprendiam por meio da língua de sinais, surgem na Alemanha as primeiras noções do que hoje constitui a filosofia oralista, por meio das ideias de Samuel Heinrich. Ele foi o fundador de uma escola pública que utilizava apenas a língua oral como meio de instrução, contando com nove alunos surdos. Essas duas vertentes de educação dos surdos se espalharam por vários países, até o ano de 1880. Neste ano, foi realizado o Congresso Internacional de Educação de Surdos, em Milão. Neste Congresso, os surdos foram proibidos de participar da votação e o método oralista foi definido como o único método para a educação dos surdos. A partir de então, a língua de sinais foi proibida em todo o mundo. Com o passar dos anos, perceberam uma decadência na educação dos surdos e, em 1963, foi realizado em Washington um Congresso Internacional sobre Educação dos Surdos, deliberando que a filosofia oralista não deveria ser a única utilizada. Que bacana! E depois de relembrar como surgiu a Libras, vamos rever um trecho de um programa em que as meninas do Conexão em Libras falaram sobre a atuação de profissionais surdos e ouvintes no mercado de trabalho. Isso mesmo! Nesse quadro, a Cristiane Dias contou suas experiências pessoais e profissionais na rede privada e também como é viver em meio a mundos oralizados. E também a professora Cleidiane, que é a primeira coordenadora surda do Estado de Goiás e atua no CAS, o Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas Surdas. Vamos rever! Oi, eu sou a Cristiane, me identifico assim, sou uma pessoa surda e contando um pouco sobre a minha vida e minhas experiências passadas, quando eu era criança, bem pequenininha ainda, eu ficava observando os meus primos e a minha família, que trazia alguns professores particulares para dar aula para eles e comprava leitura e eu comecei a copiar esse movimento, eu pegava os livros de infância, mesmo não sabendo nenhum significado das palavras, eu sempre fazia leitura das figuras, das imagens, das palavras que estavam ali, mas sem saber o significado nenhum. E eu fui crescendo fazendo esse tipo de leitura, esse comportamento, sempre copiando eles. Depois, quando eu cresci mais, eu comecei a estudar na PAI e eu tive contato com surdos ali também, a gente se interagia, a gente fazia muito fonoaudiologia, né, a terapia, e a gente era obrigado, a gente não podia usar a sinalização ainda. Posteriormente, eu fui para a escola Maria Luzia de Oliveira e nessa escola eram os mesmos alunos que estavam lá na PAI. O professor, na época, se separou, fez essa desvinculação dos alunos misturados com síndrome de Down e outras deficiências. Lá no Maria Luzia, a gente começou a sinalizar, mesmo assim sendo obrigados a usar a terapia ainda de fonoaudiologia. Não tinha intérprete naquela época e a gente sempre em contato. Posteriormente, eu comecei a frequentar o centro auditivo. Em um mês, eu fiquei fluente já com a língua de sinais. E quando eu fiquei mais velha, eu comecei a trabalhar numa empresa particular e eu me vi com a responsabilidade de um desafio muito grande, porque a comunicação era muito difícil, não tinha acessibilidade nenhuma, a dificuldade de comunicar era muito grande. A gente só se falava por escrito e em papel. E em várias empresas que eu trabalhei, foi assim. E eu fui percebendo essa dificuldade que tem. A minha irmã, ela foi sempre grudada comigo, ela copiava a minha sinalização. Ela estava em contato direto na época de adolescente com o Suda, a gente já dava sempre grupo. Mas ela era muito enjoada, muito, porque ela era muito fofoqueira, eu não queria que ela andasse junto comigo. E ela contava tudo para minha mãe, isso era um saco. Mas assim, a gente sempre foi muito juntas. Hoje a minha irmã, ela é muito fluente, ela consegue entender vários tipos de interpretação de surdos, o sinal dela é assim, é a Carmen. É uma intérprete profissional, Deus que abençoe sempre, que eu sou muito orgulhosa dela. E hoje, eu trabalhando em outra empresa particular, eu percebo que lá nessa empresa, não tem esse desenvolvimento para você pensar, para você refletir. Parece que somos um monte de água parada, a mente não consegue evoluir. Quando eu comecei a estudar faculdade, eu me vi novamente com um desafio, que a minha mente abriu de uma forma muito grande, e eu comecei a conectar com tudo que eu lia no passado e eu não entendia. A minha mente foi desenvolvendo muito rápido. E todas as palavras foram fazendo sentido para mim. E assim, eu ficava muito alegre, muito feliz, porque o meu vocabulário estava muito grande. E é um desafio muito grande essa história da minha vida. Desde o passado até hoje, todo sofrimento, toda coisa que eu tive é muita satisfação, é muita alegria. Eu sei que muitos surdos são assim, que acontecem, mas a minha experiência é uma satisfação muito boa. Olá, tudo bem? Eu sou a Cleidiane. Me identifico assim. Aqui do meu lado, a minha filha, que ela é coda, ouvinte. Sou profissional coordenadora, com foco nos cursos aqui no CAS. Eu sou a primeira coordenadora de Goiás, que atua nessa área. Sou a única surda coordenadora. Trabalho como organização de projetos que vem da Seduq, com alguns temas relacionados ao Enem, principalmente material que vem de Goiás. Faço muita interação e atendimento com alunos ouvintes, né? Tiro algumas dúvidas, ajudo no que for preciso. E eu sou tradutora também do Enem. Que legal, né? Sabermos da atuação desses profissionais e a importância que a Libras tem como meio de comunicação. Pois é, Lívia. Assim, nós conseguimos entender um pouco mais do dia a dia de uma pessoa surda no mercado de trabalho. Com certeza. Bem, nosso primeiro bloco está terminando, mas aguentem aí, que já já a gente está de volta. Tempo. E aí